Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar não me traz tua voz Em silêncio, amor Em tristeza, enfim Eu te sinto em flor Eu te sofri Eu te lembro assim Para ti é morrer Como amar é ganhar E perder Tu vieste em flor Eu te desfolhar Tu te deste em amor Eu nada te dei Em teu corpo Amor Eu adormeci Morri Tu guarda mais Tu ausência Eu te desculpe Eu te desculpe Eu te desculpe Eu sei que é uma estupidez Mas gosto de pensar Assim, lá está Sinto-me ligada às criaturas Não convém que fiquem a tocar-se Nem nem encostadas à perro O que tal? Tiramos uma foto? Eu acho Não, é preciso Fica a parecer uma sombra Não se importa É só para eu ganhar aqui Eu vou cantar a minha voz Era eu a brincar Tudo bem que estão aqui os moços Mas eu não gosto de nada Deixar nas árvores fora de casa Uma pessoa nunca sabe O que houve Um acidente Qualquer coisa Não serve? Coitada da minha mãe Ri pouco Vim a rir muito mais Estamos todas a precisar De que saiba rir E que faça rir os outros O senhor Tem milho a subir Não importa se está subiando Vou apitado Mas é arriscado O chamariz é ilegal Estão subiando Os patos são bichos de comédia Poder Quando vou à casa ao meu reino Fico muito surgestionada Lembras-me daquela vez que olhei para ti E só subi a dizer E eu olhei para o meu reino E ele já E olha que eu vou responder E também já me aconteceu Eu não quero afiar Só que dessa vez Foi um pato que se virou para mim a falar E eu respondendo Podem crer O pato a falar para mim Olá Estou no pato E eu respondendo O pato É um dom qualquer que tenho Ou um fenômetro Talvez seja um fenômetro Uma pessoa Ao lidar com os animais Acaba por ganhar afeição E fana com eles Mesmo sem ideia Trabalha não com suco Cantador Veterinato Escravo dos móveis Engaçador sempre que posso Trabalho numa mobiliária Mobiliária? Mobiliária Móveis, Judito Excebi outra coisa À minha cabeça Estou mesmo com a cabeça Eu não sei onde Cheguei a ser formador na empresa Fumador? Formador, Judito Fumador sou eu Que tal Nels? Prazer A minha esposa está desempregada Não teve escolha Agora as coisas são assim E é voluntária Numa dessas associações De apoio a pessoas refugiadas Carenciadas Não sei se caramba Refugiadas é outra coisa Pois Solidariedade social Nacional Nacional E gosto muito Gosto muito De olhar as pessoas Carenciadas Olhos nos olhos Como sobram de muito Com as pessoas Carenciadas O desprendimento O modo despojado Que tem de Enfrentar as adversidades Também tem passado As passas do algar No ponto Sou otimista A tenda Telefonemas dos infelizes Que se querem suicidar É isso? Mais ou menos Pode-se dizer Sim, mais ou menos Faço distribuição de artigos Coisas de comer De vestir Aponto num caderninho As necessidades Mais urgentes Assim como fazem Aqueles senhores Militares da Coreia No Norte Que andam sempre Atrás do querido líder E a tomar abandamentos Nunca viu? Olhem que devem ser Muito acriticulares O povo é quem mais ordena Dentro de ti a cidade